emissoras do rádio. É momento de falar com Deus. Começa agora. O programa show em audiência. Edificando vidas. Devocional do dia, web rádio, conexão local. Deus é show. Devocional de hoje, endereço permanente. A única coisa que peço ao Senhor é morar na casa do Senhor. Não faz muito tempo que nos mudamos para uma nova casa a uma curta distância da nossa antiga. Apesar da proximidade, ainda carregamos todos os nossos pertences em um caminhão por causa do tempo das transações financeiras. Entre a venda e a compra, nossos móveis ficaram no depósito temporário e encontramos um local de hospedagem. Fiquei surpreso ao descobrir como me sentia em casa apesar do deslocamento de nossa casa física. Simplesmente porque eu estava com os que mais amam minha família. Durante parte de sua vida, Davi não tinha uma casa física. ele vivia fugindo do rei Saúl. Como Davi fora nomeado por Deus como sucessor ao trono, Saúl viu Davi como ameaça e procurou matá-lo. Davi abandonou sua casa e abrigou-se onde conseguia. Embora ele estivesse junto aos seus companheiros, seu desejo era morar na casa do Senhor e desfrutar de comunhão permanente com ele. Jesus é nosso companheiro constante, nossa referência de lar. Não importa onde estivermos, está conosco em nossos problemas e prepara um lugar para vivermos com ele para sempre. Apesar das incertezas que podemos experimentar como cidadãos desta terra, podemos viver permanentemente em comunhão com ele todos os dias e em todos os lugares. Você se sente em casa na presença de Deus? Como desfrutar de comunhão com Jesus independentemente de onde se está e o que está se passando? Amado Deus, agradeço de vocês o meu endereço permanente. Ajuda-me a reconheceste sempre. Amém. Mensagem de ver. Deus vai falar ao seu coração. Você está ouvindo o programa Edificando Vidas. E esse foi mais um Devocional Diário aqui na Web Rádio Conexão Local. Deus é show.